E Deus se apresenta a ele, é interessante esse texto, porque Deus se apresenta a Ezequiel dizendo que Israel é tabernáculo, se teologicamente eu seria o texto a dizer que Israel é tabernáculo, não Cristo, eu estou lhe afirmando com toda certeza, que o capítulo 16 é Deus dizendo quem é Israel, olhe para cá, Deus chama Israel de Peretriz, Deus chama Israel de filha bastarda, Deus esfrega no rosto de Israel, dos servos prometidos, mas olhe para cá, no versículo de número 10, Deus diz quem era Israel, e quem era tabernáculo, a preocupação de Deus, é porque Israel vendeu seus valores, fendeu Canáter, e Deus aparece a dizer a Ezequiel, dica para Israel, que eu os tomei, olhe para cá, e eu os adornei, Deus está dizendo, eu enfeitei Israel, segundo, Deus disse para eles, também, que eu te enfeitei Israel, que eu te peguei, olhe para cá, Deus está dizendo, que nem existência, Terceiro Deus diz para que eu Te vesti Te divino Sá de tarde Mas tome prova aqui na Bíblia Antes de provar, levante a sua mão de leite da mão esquerda Então eu vim dizer para mim que Deus não te perdeu Eu vim dizer para mim que o pecado invadiu aí Mas você é de Deus Eu vim profetizar para mim que Deus Não vai ter rato Para chamar de mim que você era É por isso que ele vai com esta vigília Para dizer a alguém que existiu de você Alguém abriu não porque você errou Mas a palavra de Deus é essa Tu és o meu catenáculo Tu és o meu Quando Deus apareceu para o passagem Ele disse que me faça uma verdade Só que olha para que a gente comece a pregar aqui É com o que me chama a atenção Não é o problema De Deus dizer que Deus vestiu Ele escolheu um filho Não é problema nenhum De Deus dizer que Trabalhou Não sonhou Não sonhou prata O problema é Deus dizer que vestia eles De pele de texu Olha para cá Sabe o que é pele de texu? Eu vou te provar Eu sou do capítulo 26 Deus apareceu para Moisés e disse assim Faça o meu tabernáculo Só que o tabernáculo que eu quero A mesa Eu vou encher Capacitar Quem vai fazer a mesa? A arca Escolheu pesadinho Ele não tem habilidade Mas vai fazer a arca Outra coisa Reúna o olho Reúna prata Porque a minha casa Está adornada Por dentro Com o olho E com prata Olha para cá Eu estou dizendo que Deus pegou A variosidade E colocou no templo Não O abençoamento disso Deus disse Pega e faça Quatro cortinas Quatro cortinas A primeira cortina Será De pulpo Porque Relembra A santidade Quem está no santuário Vai ver a santidade Segunda pele Quem está Na segunda estação Verá na sua pele De carneio Porque Reconhecerá Que o tabernáculo É o lugar que se faz festa E o abençoamento Pegarás Pegarás Sua pele Picarás Esta cortina E colocarás Ela em vermelho Para lembrar Que o sangue Do perneio Está no tabernáculo Só que a cabeça Entrou em parafusos E o poder bastou Quando as cartões Dizem isso Ele disse Mande quem caça Pede E cubra O meu tabernáculo A que me perdem Por que é que Deus Por dentro Colocou ouro Por que é que Deus Por dentro Colocou prada Por que é que Deus Por dentro O renaventou A casa dele Com todas Mas com todas Valiosidades Sendo assim O que está dentro Tem que refletir Para Não O que Deus Faz Pastor Pegue a pele De testigo Sim Jogue sobre O tabernáculo Para que é Cumpra E ninguém vê O que é peito Não está aberto É assim Ontem ouviu Caçavam O boi-marinho Arrancavam As suas velhas E se eu fosse Pregar Um tema seria O que Deus Escolheu A pele de testigo Primeira razão Porque a pele De testigo É resistente Aleluia Aleluia Deus Me adiu A ser resistente Deus Escolheu A pele de testigo Por que é É resistente E um filho Onde pode Rasgar no meio Remandar a mãe A sua A sua santidade Onde pode Rasgar no meio O segundo é Deus O diabo Pode arrancar de você O sacrifício Você pode Rejeitar Mas a pele De testigo Está dizendo O seu Pode Chegam o Pode É ele Não Amém.